2 horas e 20 minutos, a gente tá aqui segunda-feira pertinho de você, dicas de saúde, a gente tá falando sobre a saúde íntima feminina, os homens precisam ficar atentos também, afinal de contas, quais os cuidados e os sinais que a gente tem que perceber quando tem algum probleminha, né? Doutor Hermes Dadério, que é ginecologista, médico da Santa Casa aqui de São José dos Campos, tá pra tirar todas as nossas dúvidas, todas, 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 a gente tá colocando os contatos da Santa Casa, tá? A Gabi já colocou, porque tem muita gente querendo o contato do doutor Dério, eu sempre digo, a gente não pode dar o telefone por conta do CRM, mas o contato da Santa Casa tá aqui e você consegue entrar em contato com o doutor Dério, doutor Hermes, perdão. E agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. Olha só, gente, o javaporco, o cruzamento entre javali e o porco caipira é considerado praga no interior de São Paulo. Mas por que que cruzou? Porque olha só, eu não sei também, Solange, acho que os bichos estavam se entendendo lá e conseguindo fazer uma coisa, né? Os animais atuam em bando e dão prejuízo aos produtores. Um deles perdeu aí 500 hectares de milho e ao todo são contabilizados sem focos dos bichos pelo interior. E pelo menos 70 plantações foram atacadas no último ano. Vou mandar pra Brasília, Solange. Não, deixa eu fazer uma pergunta, eles estão cruzando porque eles estão namorando ou eles estão cruzando porque os homens estão misturando as coisas lá? Não, porque eles estão namorando, Solange, um amor entre os bichos. Então deixa, então não vou criticar. Agora olha só, uma pesquisa foi feita em 20 países do mundo e revelou que os brasileiros são os mais arrependidos da América Latina de ter começado a fumar. No mundo todo, a Tailândia reúne o maior número de arrependidos. Aqui no Brasil, 85% dos homens e 89% das mulheres queriam não ter começado esse hábito, mas começaram. Agora eu quero jogar pra nossa pergunta de hoje, mas antes vamos atender quem tá na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, se quiser falar o nome. Não, não vou falar não. Pode fazer a pergunta. Boa tarde. Olha, eu quero perguntar pro médico, por favor, porque eu tenho 63 anos e eu tirei já o útero, né? E não tem, o médico diz que não pode mais fazer, não precisa fazer prevenção, né? De ginecológica. Não precisa mesmo, eu tenho essa preocupação. Excelente pergunta, minha linda. Excelente. Como a gente aprende com vocês, viu? Não dá. Doutor. Se fez a retirada do útero completo, pode fazer uma avaliação de 3 em 3 anos. Não pode esquecer que o preventivo não só é da vaginal e do colo, mas também o de mama, né? Então, o de mama permanece ainda merecendo a consulta com o ginecologista pra fazer, efetuar a avaliação, a prevenção da mama. E do colo, não tendo o colo, não precisa mais, basta fazer um exame de 3 em 3 anos, é suficiente pra alguma alteração. Porque o câncer de vagina e vulva é muito mais raro do que o de colo. Tá ok, então. Daqui a pouquinho a gente vai falar da pílula e do cigarro, aproveitando essa dica bem legal que o Luquinha mostrou nas curiosidades. Mas temos mais uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, você tá falando de que cidade? São José de Campo. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber se eu tenho tratamento de menopausa com isoflavona. E eu tenho problema de tireoidite, já chamou-se. Eu queria saber se altera, se tem problema. Você tirou o útero, é isso? Não, não. Não tirei, não. Você tá fazendo um tratamento com... De menopausa com isoflavona. Ah, na menopausa. Ok. Tá, a isoflavona é um fitoterápico, ele não tem nenhuma influência com a tiroides. São hormônios distintos e da tiroide ela deve continuar tratando. Não pode suspender esse tratamento, porque é um processo imunológico da tiroide, né? Que ela tem. E a isoflavona não completa todo o tratamento da menopausa. Ele apenas resolve as ondas de calor. Então, ela tem que ter uma outra complementação, se não tiver problema mamário, com algum nível de hormônio. Então, ela tá no caminho certo. Tá, pode fazer. Não tem nada, não. Toma as duas medicações. Ok, então, bora lá. Fazer aquela pergunta que eu deixei no ar, é só mandar um beijo especial pra Geralda, Júlia, Cristina e Ruth de Caraguá. E também o Celso Churrasqueiro, que sempre assiste a gente aí no momento de descanso dele. O cigarro, ele pode, de repente, atrapalhar uma pessoa que quer engravidar a mulher ou não? Não chega a esse ponto. E já aproveitando, se o cigarro e a pílula são bombas relógios? Tá, sempre está contraindicado o uso do tabaco e o anticoncepcional. Sempre ele propicia maiores efeitos colaterais e até acidentes, realmente. Pode ser trombose, pode ser alguma coisa. E o cigarro, sempre a gente pede, realmente, pra não fumar. Ele tem... como ele tem o risco de trombose, infarto, alguma coisa desse tipo, também a nível placentário, ele prejudica a circulação. Mãe fumante sempre vai ter uma criança com restrição de crescimento. Olha, prejudica tudo. Eu quero matar, gente, desculpa, mas eu quero matar quando eu vejo mulher grávida fumar. É difícil parar de fumar? É, a gente está programando um programa agora pra julho especial, pra ajudar você a sair desse vício. É difícil ou é? Mas quando tiver grávida, faz um esforço sobrenatural e pensa na vida que está dentro, né, Luquinha? Com certeza. Só agora chegou aquele momento muito bacana de conhecer a estrutura da PVE e também saber como que você pode se associar. Dicas da PVE. Olá, pessoal, eu sou a Laide Santos.